e fala galera tá começando mais um vídeo então olha a vinheta tá começando mais um quem manda é você mandou descer do carro já vão deixando aqui embaixo beleza para fazer o seu canal tá chegando agora é novo se inscreve porque toda semana tem vídeos novos para vocês e deixe também 10 de pegadinhas engraçadas e criativas aqui nos comentários que eu vejo um por um tá esse é o desafio pode estar aparecendo aqui no próximo vídeo bom então é isso sem mais enrolação vamos para os desafios de hoje chega por trás de estranhos e dá uma sarrada quero ver essa juninho eu pensei que fosse juninho não é porque meu amigo juninho a gente sempre se cumprimenta assim tipo ele faz ele vai virar de costa eu viro aí depois que quer fazer aí depois eu faço tudo aí eu sempre faço nele você faz minha outra troca-troca tá ligado é gostoso é porque deixa eu falar um negócio tudo entre amigos fica gostoso tá ligado tu já imagina sentir prazer não é bom imagina com um amigo tá ligado mas a gente pode ter uma amizade né tá ligado tudo que não gostou que sentisse você tem um cara que gosta tá rindo né é ficar sem jeito né peraí por preto na moral bora com tem número não o WhatsApp não tem nada pode ter uma boninha gostosinha não nada você gostou né tu gostasse tem uma cara que gosta sorrindo para mim esse sabe as bichinhas de penteio é nós para briga não desculpa eles tem certeza que não é nós é nós um beijo e que é o e manda camila aí estranhos e pedir para para transar com eles oi oi licença vocês podem me dar uma informação onde que fica o shopping Recife eu acho que tô pegando aquela parada ali tá vendo lá de frente já serve para vocês também aprendeu qualquer coisa que quiser para o shopping Recife tu pega aquela parada ali lá na frente aí vai passar um ônibus chamado paulista para integração aí tu pega qualquer um que é paulista aí quando chega na integração tu pega acho que é não esqueci não mas lá na integração tu pode se informar ah tá deixa eu falar vocês não estão afim de transar não o que é que você transar você não estão afim não transar? a hum é sério por que vocês estão rindo tá afim não? é porque hoje eu acordei com vontade de dar aquele que olha que eu acordei no solo que fala Ah, eu também quero. Não, mas os dois não aguentam, né? Tem que ter um só. Não, dois não, só um. Não é só um, só para um também, né? Só de onde, hein? Só de São Paulo. Ah, né? Eu também tenho ali mesmo. Não, só não. Eu só acordei num pouco só hoje. Aí eu estava ali de longe, porque olhando vocês dois aí... Bateu o clima. É, vocês, vocês. Bateu o clima. E aí, bora? Mas só pode ser um, né? E como é teu nome? Camila. Não é Jéssica. Não é Jéssica. Aí eu quero também. E aí? Não, mas só um. Não vai ser o seu namorado, não? Não. Ah, é tua irmã, né? Aí a gente podia fazer em casal, né? Casal, dois e dois, né? Não, mas tem que ser um. Eu quero. Você quer? Ah, então eu escolho esse aqui, tá bom? Pode ser? Eu? É. Então vamos? Tá bom. Bora? Bora. Eu? Aham. É. Tô lascada. Oi, licença. Vocês me dão uma informação? Onde fica o Shopping Recife? A gente vai descer aqui, vai virar a esquerda, vai virar a direita, vai virar lá. Calma aí, eu não entendi, calma. Eu vou virar aqui. É, a gente vai descer aqui reto, vai virar a esquerda lá em cima. Se virar em cima no final, você vai virar de frente. Ah, tá. Você pega mais uma diferença lá, que vai virar. Ah, tá. O Shopping Recife... É, mas é na parada lá da frente, né? É na parada... Na parada lá da frente. Ah, qualquer coisa eu pergunto ali, né? Estamos perdendo. Deixa eu perguntar, vocês estão afim de transar? Não, tá. Hã? Afim de transar? Alguém aí tá afim hoje? Você falou um negócio dele. Porque hoje eu acordei com uma vontade de lidar. Ixi, eu não, é. Eu mei vou. Afim de quê? Transar. Transar. Ih, não dá raio, meu irmão. E tu se acorda assim, afim de dar? É, eu vou acordar muito pouco. Hoje eu tava ali de canto, aí eu gostei aqui de seis, falei, ah, vou ver se alguém quer ali, né? Deu Deus, se não deu f***. Jeitinho de maloqueiros, o Oquinho da O, eu adoro, né? Quer não? Se ele não aceitar, eu quero, eu quero. Você quer? Então, então bora? Eu quero. Acho que ele tem cara de virjão mesmo. É? Então, galera, calma, deixa eu falar aqui do Landlord pra vocês. Eu vim aqui nas ruas pra mostrar pra vocês como é que funciona. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu acabei de comprar um banco. Vocês acreditam? É, calma, vocês vão entender. Eu acabei de comprar uma propriedade do banco, uma porcentagem. Com isso eu vou estar ganhando dinheiro por mês. Então deixa eu explicar como é que funciona vocês. E também o Landlord, você consegue baixar propriedades de todos os tipos. E talvez se tornar um milionário. Ou um bilionário, vai que, né? Então baixem aí que talvez posso vender uma porcentagem no meu banco pra vocês, né? Pra vocês crescerem com os lucros diários. Como escola, supermercado, restaurante. Ah, o mercadinho da esquina. Você também pode comprar propriedades dele. E essas propriedades são separadas por categorias. Se você comprar várias propriedades na mesma categoria, no caso, com o ícone da mesma cor, você ganha um bônus de poder. Que o que você faz é crescer mais e mais do jogo. Gente, não é brincadeira, é super sério. Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu comprei esse meu banco. Bom, já tô com o aplicativo aberto. Como vocês podem ver aí na tela, ó, vou dar um zoom aqui. Ó, Caixa Econômica Federal. Vou pegar a visão aqui, ó. Vou reduzir, deixar pra uma pessoa. Que tá dando aqui no valor de 125 mil reais. E se eu comprar essa porcentagem, eu vou ficar com um lucro diário de 353 reais. Então, no mês, eu vou fazer esse valor total de 125 mil. Ó, vamos ver aqui. Eu vou comprar valor total 126 mil. E aí, pai? Oi? Oi, então. Vem, prazer te ver. É nóis, valeu. Tô gravando uma publicidadezinha aqui pra pagar as contas, né? Mas é nóis, pai. Tamo junto, viu? É nóis, obrigado, hein? Valeu. Fiquei no vaga aqui. Bom, e se você não tiver o dinheiro total pra comprar essa propriedade inteira, você pode comprar parte dela. Se você não tá com dinheiro, você não precisa comprar ela toda. Basta uma pequena porcentagem que você já vai comprar, tá bom? Opa! Beleza? É nóis, hein? Bora, tira foto, chega aí. Beleza? Vai. Valeu? É nóis? Valeu, pai. E aí, pai? Sobe? Tá na mansão marompa, bichão? Não, tava. Tava? Saiu fora por quê? Porque eu já peguei quem tive de pegar. Acabei de comprar um banco aí, pô. Hã? Acabei de comprar um banco aí. Ah, tá. Eu vim aqui em outro lugar e eu acabei achando aqui, ó, uma academia que fica aqui do lado. Hanson Fitness. Deixa eu pegar a visão aqui. Deixa eu diminuir. Preço pra quatro pessoas. Ficou R$ 132. O lucro diário ficou aí, ó, R$ 153. Eu vou comprar aqui. Agora eu tenho uma pequena propriedade da academia. Ai, meu Deus, esse aplicativo aqui é surreal, hein? E você também tem como ver o ranking dos seus amigos. Quem tá investindo mais, quem tá ganhando mais dinheiro. E também você tem que mover o ranking local. Das pessoas que investem mais na área que você mora ou na vizinhança, enfim. Quanto dinheiro que ela tem, quanto ela tem na conta. Então você pode ficar por dentro de tudo isso. Vai ficar milionário? Ai, papai. É nóis, moleque. E tem como também ver o ranking mundial. Que é as pessoas mais ricas no mundo. Que investem mais. E é isso, baixem aí o Lodge Lodge. Agora era pra quem baixar também tem uma recompensa, né? Hã? Era pra quem baixar também tem uma recompensa, né? E quem disse que não tem recompensa? E quem disse que não tem recompensa, moleque? Eu vou fazer o seguinte. Quem for baixar pelo primeiro link aqui, ó, na descrição. Você vai lá no meu link, baixa. Vocês vão estar concorrendo ao Playstation 5, moleque. É, o Playstation 5. E o que é que você tem que fazer pra ganhar essa promoção? Você enviar um print do seu valor de patrimônio. Pra esse e-mail aqui, ó. Que tá aparecendo aqui na tela, ó. Concurso Landlord, arroba gmail.com E no título do e-mail, você coloca Meu Patrimônio no Landlord. E anexem um print de quanto vocês estão investindo, tá bom? Quem nos enviar o maior valor de patrimônio vai sair com esse prêmio aí. Vai ganhar um PS5. Então é isso. Comecem a jogar. Disputem aí o ranking com seus amigos. Vou ouvir deles também pra jogar. Vou deixar aqui no primeiro link da descrição. Quero ver geral baixando, viu? Geral começando a investir igual ao pai. Tamo junto. Bom, então é isso. Esses foram os desafios de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece do likezinho, beleza? Pra fortalecer, é nóis. E é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu, falou e... Tchau.